Olá, o Guia do Participante Enem 2013 já está disponível para os candidatos. O lançamento foi feito pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, em Brasília, junto com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, Luiz Cláudio Costa. Reveja agora a entrevista coletiva. Então, nós estamos divulgando hoje o Guia do Participante para as Redações 2013. Então, quais são os objetivos do Guia? Primeiro, desenvolver um material com orientações sobre a redação para o participante. Depois, apresentar detalhadamente os critérios utilizados para a correção das redações, para que ele saiba exatamente o que se espera da redação e como é que será feita a correção. E apresentar alguns exemplos de redações que receberam nós da máxima em 2012, que ele saiba também o que é o padrão que se espera de uma excelente redação. Então, a primeira, a parte 1 do conteúdo do Guia é o tipo textual, como serão avaliadas as redações, e o esclarecimento das principais dúvidas quanto à redação. Então, quais são as principais dúvidas que aparecem, que eles estão sempre perguntando? Qual é o mínimo de linhas? Sete. O mínimo é sete. Depois, a legibilidade, quer dizer, tem que ser uma letra legível. O título é opcional, ele não é obrigado a colocar o título, ele coloca se quiser, se ele acha que agrega. E o acordo ortográfico, também está bem explicado no Guia, ele pode usar as duas opções, o novo acordo ortográfico e o que ainda não é uma exigência obrigatória, ou o padrão atual. Depois, na parte 2, a gente detalha as cinco competências avaliadas durante a redação, ou seja, sempre se espera, a avaliação será feita em relação às cinco competências, que estão bem detalhadamente descritas no Guia. E os critérios de correção que vão orientar naquela condição que nós já falamos para vocês, que se a discrepância em cada uma das competências for acima de 100 pontos, vai para um terceiro corretor independente. São dois corretores independentes, mais de 100 pontos em qualquer uma das competências, vai para o terceiro corretor. Depois, a parte 3 do Guia, é uma análise da proposta de redação do Enem 2012. Então, o que era a proposta e o que se esperava do desenvolvimento daquele tema. E depois, algumas recomendações para que o estudante possa compreender bem a proposta que está sendo apresentada de tema para a redação. Na parte 4, nós colocamos cinco exemplos de redações nota mil e alguns comentários sobre essas correções e essas redações, porque elas tiveram uma excelente avaliação. Bom, além disso, nós instituímos uma comissão de especialistas, de doutores e pós-doutores, para a redação do Enem, todos com um notório saber em avaliação textual e que estão nos ajudando com estudos e pesquisas e a matriz de correção. Estão participando, inclusive, da formação dos corretores e todo o treinamento que está sendo feito. Eles vão trabalhar com os supervisores, com os corretores. Temos feito mesa redonda, artigos, videoaulas, tudo para aprimorar o máximo possível a nossa capacidade de fazer uma boa correção. Além disso, nós aumentamos a capacitação à distância e presencial dos envolvidos. Eram 108 horas, este ano são 136 horas. E fizemos uma revisão e um ajuste pedagógico da matriz de correção. Nós também aumentamos a remuneração dos corretores, foi feita uma pesquisa pela FGV, passamos de R$ 1,90 por prova para R$ 3,00 por redação. Além disso, o edital, também, eu já tinha falado isso para vocês, ele explicita o critério de eliminação a qualquer tempo por inserção de trechos indevidos na prova de redação. Então, em qualquer momento, aquela redação é eliminada, ela tem nota zero, se houver inclusão de trechos indevidos. Depois, nós fizemos já uma parte da formação dos corretores, e nesse processo de formação, nós tínhamos previsto, este ano, 8.400 corretores. Em 2012, eram 5.600, nós estávamos aumentando para 8.400, mas nós aumentamos para 9.500. Por quê? Porque nós verificamos que a discrepância de 100 pontos, nós reduzimos de 200 para 100 pontos em cada uma das competências, levou a que 52% das redações fossem de ofício para o terceiro corretor. Ou seja, mais da metade das redações vão diretamente para um terceiro corretor quando você reduz a discrepância para 100 pontos. Está claro ou não? Era 200 pontos cada... Quer dizer, se a nota entre os dois corretores independentes fosse, a diferença entre a nota fosse maior que 200 pontos, ia para o corretor independente. Agora, em cada uma das competências, se a discrepância for maior que 100 pontos, vai para o corretor independente. 52% das redações vão de ofício para o corretor independente. Então, como nós fizemos alguns testes já no processo de formação, nós ampliamos os corretores para poder ter capacidade operacional e conseguir cumprir os prazos pela escala do nosso exame. Bom, depois, nós selecionamos algumas redações que vão estar lá no guia. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, essa primeira redação. A palavra espanhóis é acentuada as duas vezes que ele... a imigração no Brasil, que ele a menciona, e na terceira não. E tirou nota máxima, ou seja, é um erro marginal, ele mostra o domínio da norma culta, ele sabe que tem que ser acentuada, e teve aqui uma menção, escreveu de forma diferente a mesma palavra, mas não prejudicou a qualidade dos argumentos, da fundamentação. Oi? Não tem repetibilidade. A outra não tem nenhum erro ortográfico, e nós estamos usando também como padrão. Bom, o guia está disponível nesses endereços, tá? Enem, Inep, são sites, tá? No final a gente mostra, aqui só tem profissional de site do Enem. Então não tem... A gente pode direto tocar, porque tem mais coisa para falar para vocês. Bom, a outra coisa que eu queria chamar a atenção são os casos especiais que nós estamos acompanhando. Nós temos, para o mês de outubro, 3.108 grávidas. É, porque aquele, o exemplo da Pâmela, aquela jovem que teve o filho no dia da prova, nós agora estamos checando, a gente liga para saber das grávidas, quem é que tem expectativa de parição para outubro. Não só nós temos 3.108, como 517, exatamente em torno da data do Enem. Então nós precisamos colocar um suporte para a eventualidade de ter que fazer um novo parto, ou pelo menos ter uma estrutura capaz de chegar a mais tempo. E nesse caso, se precisar, nós vamos recorrer aos mais médicos também, porque o volume da escala aqui está meio pesado. São 517, quer dizer, 3.108 aqui estão dentro, dentro do radar. Agora, essas 517 estão exatamente entre o dia 20 e 31. E nós temos... E é incrível, porque são 6.078 gestantes que nós temos, e metade vai parir em outubro. Exatamente no mês. Então nós estamos aí também com uma atenção especial a gestantes esse ano, pela experiência do ano passado. Depois nós temos casos muito diferenciados. Eu vou mencionar dois, para vocês verem o tipo de resposta. São muitos e muitos e muitos. Selecionamos dois que chamaram muita atenção. Um é um rapaz que tinha se inscrito sem pedir atenção especial, e, em seguida, ele teve a mão amputada depois de ter feito a inscrição. E solicitou, portanto, um transcritor para poder fazer a prova e foi acolhida pela comissão. Nós temos uma comissão que analisa esses casos excepcionais. O outro, também... Por que era importante ligar? Porque ele colocou que tinha problema de mobilidade, paralisia cerebral, mas não especificou. E, no caso específico desse jovem, ele tem muito poucos movimentos e toda a digitação que ele faz é com o pé. Ele tem que fazer a prova deitada, ele só escreve com o pé. Então você tem que montar uma estrutura capaz de absorver essa situação. Então nós estamos, esses casos todos, nós estamos buscando atender cada uma das demandas específicas. nós temos, por exemplo, 14 surdos e cegos, que têm toda uma especificidade. Alguns, por exemplo, utilizam os olhos para poder... um computador especial e eles se comunicam através dos olhos. Então, há muitas situações específicas. Eu vou dar um quadro para vocês verem o tamanho da diversidade. Nós temos mais de 70 mil casos específicos sendo equacionados pela estrutura logística do Enem, que merece uma atenção especial, um atendimento especial. São mais de 70 mil casos. Então, baixa visão. É uma sala individual, um chefe de sala e dois ledores. O ledor é uma pessoa treinada que vai ler uma prova especial para o ledor para poder ter capacidade de descrever o que se espera. Por exemplo, uma imagem, um gráfico, um mapa. Ele tem que saber ler aquilo. Não é simplesmente pegar uma prova comum e ler. Então, essa prova é codificada para permitir essa leitura especial e facilitar a compreensão de quem tem baixa visão. Então, é uma sala especial que precisa de dois ledores pela extensão da prova. Depois, tem baixa visão que precisa de prova ampliada. Então, nós podemos, nesse caso, colocar até 12 participantes na sala, um aplicador convencional. As mesas têm que ser mesas especiais para poder... Porque é uma prova que tem um tamanho macrotípico, que é 18. Então, a prova é muito ampliada, precisa de mais espaço para ele poder manusear a prova. Mas é uma prova convencional ampliada. Depois, nós temos a cegueira que a leitura é feita com o braile, mas o braile, ao longo da prova, vai perdendo capacidade de leitura. Então, tem o braile, tem o reforço do ledor. Tem a prova em braile e tem a prova em ledor. Se ele precisar, ele recorre ao ledor. São duas provas de ledor e uma prova de braile. Depois, nós temos surdez ou deficiência auditiva somente com tradutor e intérprete em libras. Então, nós podemos ter até oito participantes, porque eu vi também algumas notícias que não vai ter libras, sim. Tem dois tradutores e intérprete em libras, um chefe de sala, e são três provas comuns da mesma cor, sendo dois para o uso do intérprete. Então, nós temos aí os intérpretes em libras quando há surdez ou deficiência auditiva. Depois, tem surdez ou deficiência auditiva que precisa de leitura labial. Então, aí são dois aplicadores tradutores e intérprete para leitura labial, um chefe de sala. Então, são três provas comuns e duas para o intérprete. Depois, tem surdo-cegueira, que eu mencionei para vocês. Então, são dois... É um guia intérprete e braile. Tem dois guias intérprete e precisa da prova em braile, dois ledores e outros materiais conforme a especificidade do caso. Porque o contato com surdo-cego, ele é muito específico. Às vezes, é feito no braço da pessoa, o código, para ele poder compreender e conversar. Então, tem aí demandas específicas para a gente atender esses casos, que são bem limites. Depois, nós temos deficiente físico com ledor e transcritor. Então, um participante, dois ledores e transcritores e um chefe de sala. Neste caso, o autismo, ledor e transcritor, é a mesma condição, mas é uma especificidade. A dislexia também, ledor e transcritor, para ajudar no caso da dislexia. Deste de atenção, às vezes, é necessário, ledor e transcritor. E o idoso também, às vezes, tem dificuldade de leitura. Então, nós colocamos o letor e de redação, colocamos ledor e transcritor. Estou mostrando esses casos, vocês imaginam, são mais de 70 mil casos, e com uma complexidade, uma diversidade muito grande, cada um, nós ligamos para todos, entramos em contato com todos, não conseguimos ter o contato direto com todos, mas com a ampla maioria, e isso tem permitido a gente ir ajustando os apoios necessários para a realização do Enem. Então, para dar um quadro geral, para mostrar a complexidade da prova, é isto. E eu estou aberto aí se vocês têm alguma questão em relação ao Enem. O ministro, esse guia vai ser distribuído para as escolas? Bom dia. Só para esclarecer, se o guia vai ser distribuído como no ano passado, fisicamente, vai ser distribuído nas escolas? Não, ele está colocado nos portais, todos os estudantes têm que usar a internet para poder se inscrever e todo o processo passa pela internet. As escolas públicas, urbanas todas, têm os seus respectivos portais e nós estamos avisando todas as secretarias estaduais para que avise toda a rede de ensino médio e dê o suporte necessário. Nem os professores, sempre na internet? Sempre nesses dois portais. Portanto, se vocês puderem dar destaque ao endereço do portal na matéria, ajuda a gente a divulgar. Tem que acessar o portal. Nós não temos capacidade de distribuir 7 milhões e 200 mil guias. Ministro, eu queria saber daquela parte logística de distribuição do material, de distribuição da prova e queria também que o professor Luiz Cláudio falasse sobre esse prédio novo do INEP, essa estrutura de segurança maior que vocês querem fazer lá, com um andar inteiro, com segurança máxima, vamos dizer assim, até com escâner humano. Como é que vai ser isso? A partir de quando? Pela complexidade dos exames que o INEP faz e especificamente o ENEM, evidentemente que hoje nós temos salas seguras, mas desde que o ministro entrou, ele pediu que nós fortalecêssemos algumas coisas. Uma delas, evidentemente, a elaboração de itens com todo o cuidado, com todo o zelo. Nós estamos muito confortáveis hoje com os itens, mas esses itens, eles demandam toda essa análise no local. Então, você tem que ter salas extremamente seguras e nós temos três níveis de segurança, tem um nível máximo quando você tem avaliação pedagógica da prova. Então, nós percebemos que pela dimensão que tem, pelo número, tanto de itens como dos inscritos, o Instituto estava demandando uma segurança maior. E a vantagem dessas salas, nós estamos fazendo, que nós estamos praticamente triplicando a capacidade do Instituto hoje, é que você pode ter equipes trabalhando em paralelo. Antes, nós tínhamos que fazer, por exemplo, eu tinha uma equipe de ciências da natureza, eu tinha aquele calendário, fazia e elaborava. Depois, eu tinha matemática e suas tecnologias. Depois, ciências, percebem? Agora, nós vamos poder ter as equipes em ambientes completamente separados, separados, mas todos eles seguros, o que nos dá mais agilidade e tempo para essas correções. Então, esse é o objetivo. E, realmente, nós conversamos, muito dialogamos com o pessoal dos Estados Unidos, no Brasil, empresas de risco, para termos uma segurança máxima que o exame demanda. E não é só o Enem, porque tem o Enad, tem a prova Brasil, tem vários, Revalida. Por exemplo, Revalida nós acabamos de fazer, ao mesmo tempo nós estamos fazendo o Enem e já estamos encaminhando a prova Brasil para novembro. Por exemplo, a prova das crianças esse ano de leitura e redação vai ser em novembro. E tem o Enad em paralelo acontecendo. Então, tudo isso exige banco de dados, exige comissões pedagógicas que estão trabalhando, fazendo prova, discutindo. E você tem que ter a gestão e o controle rigoroso, filmagem, acesso, saber se a pessoa não entrou, por exemplo, com o celular na sala e tudo isso. Então, essa estrutura vai nos dar a segurança e a capacidade, agilidade, para a gente poder fazer com segurança todas essas avaliações que o INEP tem responsabilidade. Mas isso é para o prédio novo? Isso. É, prédio novo. A ideia é que nós já tenhamos isso pronto para todos os exames do ano que vem. Esse ano nós conseguimos, dentro do calendário, nós fizemos tudo isso com toda a segurança, só que nós tivemos que fazer como eu lhe falei. Eu tinha uma equipe, a equipe saia, então, você não consegue ter uma agilidade maior que nós gostaríamos. Principalmente na questão de eu ter, porque quando o item é preparado, eu estou dizendo agora até de banco de itens, você depois precisa ter a análise pedagógica do item, a qualidade. Então, isso tudo dava uma certa restrição, não deu nenhuma insegurança. Nós estamos muito seguros de todo o processo, mas dá uma restrição nesse calendário. Se a gente fica muito... Se acontece algo, você tem dificuldade. Entendeu? Então, hoje, para o ano que vem, nós vamos poder fazer com mais agilidade, paralelo, mais tempo. É isso. Ministro, a questão logística, distribuição das provas físicas, isso vai começar a partir de... Vou explicar. Nós temos... Nós produzimos 15 milhões e 700 mil provas. São as provas normais, essas ampliadas, para facilitar a leitura, as pessoas que têm baixa visão, provas para aledores e a prova em braile. Então, são 15 milhões e 700 mil provas. Depois, nós temos 38,8 milhões de itens de materiais administrativos, que é o kit para aplicação. Nós estamos, este ano, realizando o Enem em 1.661 municípios. Salas de aulas são 15.576. Malotes, todos com um cadeado eletrônico, que a gente sabe... É GPS, a gente sabe onde está, a hora que chegou, que foi aberto, etc., para a gente monitorar e ter segurança máxima com os malotes. São 63.340 malotes. E o ensalamento é essa complexidade que vocês estão vendo. Além das provas normais, que tem que chegar com o nome da pessoa que vai fazer naquele lugar, na hora certa, nós temos todos esses atendimentos especiais que nós estamos construindo. E faço mais um apelo às pessoas que têm necessidade de atendimento especial e que, eventualmente, nós ainda não conseguimos entrar em contato, que tome a iniciativa, entre em contato com o INEP para a gente poder dar o apoio específico que é necessário. Nós temos 9.840 rotas de distribuição. Nós vamos percorrer, através das equipes dos Correios e com a segurança, 308 mil quilômetros. Bom, o nosso planejamento estratégico e certificação e gestão de risco, nós estamos certificando várias etapas do processo, são 3.622 pontos de atenção. Para a gente poder planejar a ação, nós analisamos 3.622. Uma vez eu fiz uma apresentação para vocês mostrando a complexidade, cada módulo, como é que é feito e todo o processo. Nós temos reuniões semanais monitorando toda essa evolução. Nós fizemos, inclusive, sexta-feira aqui, nessa sala, uma reunião de avaliação. Depois, nós estamos certificando todas as equipes de aplicadores. São 190 mil, 351 coordenadores, estaduais, municipais, dos locais de aplicação, assistentes de locais e chefes de sala. E depois, nós temos ainda 648 mil coordenadores, estaduais, municipais, locais de aplicação e chefes de sala e fiscais de apoio. Então, a nível de coordenação são 190 mil, 351. Depois, colaboradores em todas as férias, capacitação. Esses 190 mil são certificados e esses 648 são capacitados. essa é mais ou menos a estrutura que nós estamos operando. Ministro, bom dia. Bom dia. Com relação às redações que foram dadas como exemplo, eu queria entender, aquele texto com a palavra espanhóis, ele faz parte do guia? Faz parte do guia, porque mostra que você pode, por exemplo, ali fica claro que todas as competências estão bem abordadas abordadas pelo participante, a argumentação do texto, o domínio da norma, mas há uma palavra que ele usa três vezes e uma vez ele usa sem acentuação. Isso mostra que ele tem um domínio e, no entanto, não agride o edital e os princípios fundamentais que nós esperamos de uma boa redação. Então, ele teve nota máxima pela comissão de avaliadores. Permite, ministro, Fildemete, porque essa comissão de notório saber junto com os outros ali, veja que, e no edital, você se lembra que tem lá a palavra repetibilidade e excepcionalidade. Esse é um caso típico que o corretor iria apontar. Olha, todas as outras palavras dos textos são acentuadas corretamente, inclusive a própria palavra que ele acentua corretamente. Duas vezes e umas vezes ele não coloca. Então, o entendimento dos especialistas é que, nesse caso, a penalização não se justifica porque mostra o completo domínio da norma culta e aí você tem uma pessoa com a idade que é a moda dos estudantes sob pressão, sem revisão, mas tem domínio da norma culta. Então, a banca, nesse caso, está convicta que ela tem domínio da norma culta, ou seja, ela atende. Então, nesse caso, entende-se conforme prevê o edital. É muito importante isso que nós temos que fazer a correção com o edital. Esse é um caso, por isso que o ministro destacou a excepcionalidade e não tem repetibilidade. São as palavras que estão no edital. E por que o Ministério da Educação está colocando como exemplo de redação para os alunos deste ano uma redação que contém, ainda que mínimo, um erro? Não. Porque seria simples nós colocarmos, e tem muitas, que não têm nenhum erro. Mas o edital diz, e os especialistas todos que nos acompanham defendem, e vocês viram o debate público, que defenderam publicamente e com argumentações pedagógicas, que um jovem que está fazendo o Enem, ele está num processo de domínio pleno da norma culta. E que você tem que considerar as cinco competências que dão a qualidade da redação que ele está desenvolvendo. E, portanto, quando houver um erro excepcional, específico, e no caso ali, ele repete a palavra corretamente, e numa terceira menção, ele esquece a acentuação, ele demonstra no conjunto do texto o domínio da norma, e, portanto, ele tem, por todas as outras características das redações, a condição de manter a nota máxima. E outra coisa, até fins pedagógicos, aquilo chama até atenção o estudante para que ele não cometa aquilo, para que ele faça a sua revisão. Ou seja, olha aqui, nesse caso, nós temos que lembrar que o guia tem fins pedagógicos, então o estudante em casa, ele vai ver, olha, realmente, eu tenho que ficar mais atento, que o rei do uso não pode ser a terceira. É isso. Então, o fim é pedagógico. E ali é um caso limite, porque ele podia ter perdido o ponto. Exatamente. Dependendo do que for o erro, ele pode perder o ponto. O edital agora é mais rigoroso do que era o ano passado, inclusive em relação a essa questão da nota máxima. Em todos os sentidos, tanto a inserção indevida quanto a nota máxima, o edital é mais rigoroso. E a correção será mais rigorosa. Mas, ministro, isso fica claro para o aluno, então, que se ele cometer um erro de acentuação, ele ainda assim pode tirar a nota máxima. Não, não, senhor. Isso não está dito nem no guia e nem no exemplo. Ali, ele não cometeu um erro de acentuação. Ele repetiu a palavra duas vezes corretamente e na terceira ele não acentuou. Portanto, é uma situação limite. Agora, se ele tiver a grafia errada de uma palavra, ele pode, sim, perder a nota máxima e pode perder ponto, tantas vezes quanto foram os erros que ele cometer. Portanto, rigor, cuidado, atenção, porque a banca será rigorosa na avaliação. É a mesma questão da inserção indevida que nós tivemos no Enem passado. perdia praticamente metade da prova e agora ele pode tirar zero. Ele perde a prova de redação. A punição será mais severa em relação às inserções indevidas, principalmente quando você configura uma inserção deliberadamente provocativa ou um deboche ou um questionamento do que quer que seja e que não cabe no conjunto do texto. Olá, ministro. E o período de entrega do cartão de inscrição? Como é que está isso? Já está definido? Período de entrega do cartão de inscrição? Já está definido? Final de setembro, começo de outubro, eles receberão o cartão de inscrição. E quem não receber, o que é que faz? Entre em contato com o Inep 0800 ou pela internet e imediatamente será providenciado. Mas, pelo detalhe que a gente planeja, dificilmente isso acontecerá. O que pode acontecer é que ele mudou de endereço, alguma coisa, ele tem que nos informar. E não há problema porque sempre tem a segunda via. Mais alguma? Mais, gente. Chama a atenção para nos cuidar com a senha. Outra coisa também, eu pedi que vocês pudessem colocar que é muito importante que o participante mantenha o controle da senha dele, porque a senha dele é fundamental para o contato que ele estabelece com o Inep. Então, que ele registre, porque muitas vezes eles esquecem a senha. Não passar para ninguém. E também não deixar que ninguém tenha acesso. Ele tem que cuidar com o mesmo rigor que ele cuida da senha do cartão de crédito. Por último, nós vamos repetir isso muitas vezes daqui até lá, mas eu quero lembrar de novo. Assim que estiver definido, ele vai receber o cartão e tem o local onde ele vai fazer a prova, ele tem que visitar antes o local, ele tem que conhecer o caminho, ele tem que sair com um tempo de antecedência que se tiver algum incidente, como aconteceu no último Enem, um carro bateu, uma barreira, alguma dificuldade, ele consiga chegar a tempo porque não tem tolerância se chegar depois. A coisa mais triste a gente vê no jovem que estudou, que se preparou, que chega depois dos portões fechados, chorando na porta porque não entrou. Nós não queremos essa cena. se a gente planeja com tanto cuidado, eles têm que planejar a prova que eles vão fazer. Então, a outra coisa, o horário é o horário de Brasília, existe fuso horário no Brasil, não é o horário local, é o horário de Brasília, que vale para todo o território nacional. Então, são algumas questões que se repetem. Outra coisa, não brinquem com o celular na sala de aula, porque nós tiramos 64 pessoas no último Enem. e nós vamos monitorar. É proibido entrar com o celular, tirar a imagem e deixar a rede social para depois que você terminou o exame. Aí você faz o que quiser na rede social. Mas no exame, entrou, nós vamos identificar e ele vai perder a prova como perdeu da última vez. Vai perder um ano da vida dele e uma oportunidade. Porque eu quero lembrar vocês, tem o Sisu e 25% das vagas, no mínimo, serão para os estudantes da escola pública. Ele tem o FIES, um milhão de contratos já, ele tem o ProUni, nós já temos um milhão e duzentos mil bolsas e vai ter também agora o SisuTec, que é o curso técnico. Nós ofertamos 240 mil vagas agora para esse segundo semestre, nós vamos ter um número maior ainda de vagas de ensino técnico para o Enem deste ano. E, além disso, tem o Ciências Sem Fronteiras, que tem 43 mil estudantes hoje com bolsas no Ciências Sem Fronteiras. Então, ele tem as melhores universidades do mundo. Ele tem uma gama muito importante de opções. Então, a seriedade, a dedicação, a responsabilidade é indispensável para o exame do Enem. Tá bom? Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com o ministro Aluísio Mercadante sobre o Guia do Participante Enem 2013. Para orientar os estudantes, o material traz, por exemplo, modelos de redações que tiveram nota máxima. O MEC ampliou o número de profissionais que vão fazer a correção dos textos. serão 9.500 nesta edição do exame. Haverá também atendimento especial às grávidas e aos candidatos com deficiência. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho